Muitas vezes nós nos deparamos com com críticas com comentários bastante hostis que não tem cabimento por trás dessas críticas e desses comentários a muitas vezes a inveja a inveja ela olha para o que o outro tem e ela achando que não tem como alcançar aquilo chegar naquele patamar não se dando conta dos seus próprios potenciais e não se dando conta de que aquele conquistou aquilo que eu estou olhando através de esforço através de trabalho ela prefere ao invés de subir para o patamar que ela desejaria conquistar ela pega um atalho e tenta trazer o outro para baixo para o nível de miséria ou de falta em que ela se encontra então se alguém te critica e é hostil de uma forma descabida muitas vezes pode ter certeza que por trás daquilo há uma grande inveja e se você é a pessoa que está na crítica presta atenção para ver se você não está invejando a posição ou estado que daquele outro companheiro já conquistou e desse conta que ao invés de ficar parado na crítica você também tem tudo que é necessário todas as possibilidades de chegar lá faça a sua parte